Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogo fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando foi de meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ter meu pousão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogo fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando foi de meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ter meu pousão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Nem por um milhão, nem por um milhão